Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo E nesse vídeo de hoje teremos informações do Dragon Ball Zero Come Battle Dessa vez pessoal, pra fazer um apanhado de diversas coisas que saíram em relação ao jogo Tanto a versão japonesa quanto a versão global Então, dessa forma, buscar destacar sobre cada um desses pontos Pra manter aí atualizado Então, bom, de cara a gente já viu o Hadjits, que chegou aí ao global Mas não falamos de Hadjits, não tem a música Não falamos de Bruno, então aqui não falamos de Hadjits E também teve uma carta dos produtores Que eles trouxeram algumas informações referentes a esse mês de agosto Então, bom, entre outras coisas eles falam, perguntam se a galera curtiu o sétimo aniversário Destacam aí que a parte extra está disponível já aí no game E espero que aí continue aproveitando os eventos do sétimo aniversário até o final E aqui ele fala sobre futuras campanhas Então, a gente já vê aqui Algo relacionado ao filme, né, do Super Hero Que vai, uma campanha colaborativa, né, que vai rolar a partir do dia 19 Que é onde o filme já vai ter estreado, né, em diversas praças aí, né Em diversos locais do mundo, inclusive aqui no Brasil Então, a partir do dia 19 vai ter uma mini campanha Relacionada aí, né, a essa ação cooperativa, né, entre o filme e o jogo Aí falam aqui também, né, já de 40 Dragonstones E 28 tickets da celebração aí que vão ser entregues pelo primeiro login Aí vai ter o bolo de login dessa celebração O ticket, né, de sumo dessa celebração também E evento especial que já teve na versão japonesa Que era pra justamente você farmar esse card aqui do Gohan Tá bem simples, bem básico E esses tickets é de um banner de cards do Gohan e do Piccolo Tipo, não é grande coisa E ainda falam aqui de um novo evento de alta dificuldade relacionado ao filme Também está programado pra ser disponível, né, pra ficar disponível aí durante esse período Aí isso daqui já é diferente, porque na versão japonesa não teve nada relacionado a isso Né, se tratando aí do filme do Super Hero Então, será que vai ser algo simultâneo, né, pra ser liberado também na versão japonesa Que tipo de evento que vai ser esse, né, qual que vai ser o nível de dificuldade Algo parelho aí, o Red Zone Enfim, ficou meio confuso aí também Vamos ter que aguardar, né, pra descobrir E aí eles terminam falando sobre a celebração mundial, né Voltou agora a ser a celebração mundial Sempre foi downloads Aí, em 2020, chamaram de celebração mundial E ano passado chamaram de downloads de novo Aí agora é a celebração mundial Ou seja, ano que vem vai ser downloads novamente Mas, sobre a celebração mundial que vai rolar esse ano Exatamente nesse mês, inclusive, que vai ser iniciado Aí já no final do mês E eles vão liberar dicas a respeito do tema da celebração nos próximos dias E aí com esse lance do Super Hero e tal Aí a galera já voltou naquele assunto Pois será que a celebração vai ser do Super Hero e tal Mas, parece que não Então eles ainda falam De missões, eventos que vão estar disponíveis antes da campanha começar Além disso, você consegue... Ah, que é muito idiota Eles falam que você consegue itens Pra fortalecer seus cards Na campanha que tá rolando agora A campanha bem bunda Que trouxe aí o banner do Raditz E aí, enfim Aproveite essa chance pra fortalecer seus cards E se preparar pro novo evento de alta dificuldade Que estará disponível Quando a celebração mundial começar Então, é... É, aí meio que já dá a dica também Que vai ser exatamente simultânea, né Porque se vai ser durante a celebração mundial Então vai rolar também pra versão japonesa Enfim, uma mistura aí de informações, né Acho que exatamente pra confundir a galera E aí, por que que não vai ser Dragon Ball Super Hero? Porque já vieram os Lickers E principalmente os francesão aqui E colocaram, né No caso, o Ice Series Colocou esses dois GIFs Do Goku Super Saiyajin E do Faro Farm Cooler Então Se a gente for seguir aí o... A ideia dele A celebração mundial Vai ser do filme do Cooler Aí entra a ideia de quem curtiu Quem também não curtiu O fato de ser o Goku Super Saiyajin De novo Não me agrada muito O lance aí do Cooler Eu acho legal Acho bacana Tem um potencial muito interessante Tá Pro personagem Pros outros cards dele Pras categorias, né Que ele vai participar Então Nesse ponto aí Tô 100% Mas outro Goku Super Saiyajin Ainda na sequência, né Porque no passado Foi o Goku Super Saiyajin na MAC Aí já fica meio esquisito Então É... Vamos ver se realmente vai ser isso O início é muito forte, né Porque Bom Esses bruxos aqui Sabe-se lá de onde, né Que eles tiram essas informações E aí Tudo aponta que seja Exatamente isso Então Não é nem Saga Baby Do GT Não é nem Super Hero Vai ser Filme do Do Fireform Cooler Então É isso Deixa aí sua opinião Se De repente atendeu Sua expectativa Ou se furou totalmente Aí o que você tava Planejando E falando também De versão japonesa A gente teve O anúncio de vários Exims Awakens De cards Das garotas Então a gente começa aqui Com o card da Ribriani Eu não vou destacar Cada uma delas Porque são São muitos Enfim Pode ficar aí Pra uma outra oportunidade Mas a Ribriani Int Então agora com o seu Exims Awakened Ela que era uma Sub-líder, né Do Pepe Gauze Então agora Vira uma líder Mais razoável, né Com 150% O líder também Transformation Boost Tá Com essas duas categorias É... Aí temos o card da Bra Também recebendo Exims Awakened O card da Titi Físico, né Titi Criança Assim também como a Titi STR, né Já adulta E também Dois novos cards É... Da Faixa Também surpreendente E da Tlai Que pelo que eu vi Tá completamente Insano Apesar da restrição Aí de times e tal Mas tá Realmente absurdo Esse... Esses dois cardzinhos Principalmente a Tlai Aqui a gente tem as animações E tudo Mas O foco aí realmente Nos cards das garotas Naquele evento, né De... Na verdade Eles colocaram até O nome aqui Cadê Eu vou dar uma traduzida É... Heroine Collection Edition 2 Então já teve Um evento desse Pra... Dizieria, né Pra Exims Awakened Agora vai ser uma outra Versão Certo? Então aí você pode aproveitar Pra melhorar Todos esses cards Das garotas E como a gente sabe O Pepe Gauss Vem crescendo Cada vez mais, né Teve o... O ganho aí Com a Videl Trazendo A Leader Skill Definitiva, né Pra essa categoria E... Aos poucos, né Novos cards Do canal Awakens E essa... Essa leva De Exims Awakens Também pra contribuir Exatamente Sobre isso E eu brinquei ali no começo Mas vamos falar um pouquinho Aqui sobre o Hadith Então, é... Bom, é um meme, né Virou um meme Total Esse card Por conta de vários Problemas que ele possui E a gente vê aqui O banner O banner dele veio com descontos Mas Eu confesso pra vocês Que mesmo assim Eu vou ignorar Essa parada Por vários motivos Primeiro, pelo card De ser extremamente contestável E segundo Pela construção Aqui do banner Tá Você tem Aquela Aquele esquema De um feature garantido Na terceira etapa Então Você pode conseguir Alguns desses Sete cards Mas Pra mim Tipo Tá na minha visão Assim De que se eu fizer esse banner Vai vir um Goku Kid Que eu já tenho Sei lá Umas dez cópias Contando o que eu deixei Cem por cento Então É Assim Ia ser um lance De querer se Rasgar de raiva Então Vou deixar quieto E Além do fato De que o banner Não é grande coisa Tá Também já começa por isso O Nappa É o grande card Aqui Tá Na verdade Poderia ser o do Confest do Nappa E não do Raditz Tá O Tranks É um card super esquisito É talvez o pior do Confest 2021 O Gohanzinho Tem a sua utilidade Apesar de extremamente Limitado Mas Dá pra aproveitar O Godita É legal Mas ficou totalmente Ofuscado pelo card tech Piccolo Não tenho Nunca tive interesse De ter A menos que O Corro O X-Men's Awaken Futuramente E o Goku Kid Como eu falei Já posso deixar Umas duas versões Dele Cem por cento Então É realmente Terrível Esse banner Aqui pra mim E aí Vamos deixar E aí O fato Do Raditz Ser tão contestado Bom Já vem sendo Discutido isso Inclusive Ele foi lançado No primeiro de abril De 2022 Então A piada Já começa Aí também É O lance É que Eu tinha Na minha cabeça Que ele Apesar de todos os problemas Era um bom líder Tinha uma boa função De líder Se a gente analisar Por um lado Até tem Porque ele é o líder Saiyan Saga Na verdade ele trouxe Essa categoria Da saga Do Saiyajins Que tem um potencial Bem interessante Contempla aí já Alguns cards Que estão há bastante Tempo no jogo Teve agora No sétimo aniversário A inserção Do Goku Kaioken E do Vesta Macaco Gigante Então é um time Que vai crescendo Ao longo do tempo Teve agora O Tenshinhan LR De Prime Battle Então é bacana E o Pure 100 Nem se fala Categoria Pure 100 Não tem Aí É muito Que acrescentar E a terceira Leader Skill Ele traz Space Traveling Warriors E aí Tipo Se você for analisar Os cards Que vão se beneficiar Dessa Leader Skill Não são realmente Muitos A gente tem Basicamente A galera Do Bardock A gente tem Os cards Do Turles As outras versões Do Raditz Obviamente E também O Nappa E o Vegeta Da Ali da Saga do Saiyajins Basicamente Então não são tantos Cards Que vão ter esse benefício Aí da Leader Skill 200% Se a gente puxar Pelo Saiyan Saga Vai ser menos ainda Tem aqui O card do Bardock LR E tal Bacana Mas não é grande coisa Então Nem como Leader Que era a ideia Que eu tinha De que ele era Muito diferenciado Nem como isso É grande coisa Então Realmente Fica complicado Aí pra esse doidão Se você tentou A sorte Gastou A 100 Dragostones E conseguiu Ele Pô Beleza Vai ter uma opção Aí Mas é um card Que dificilmente Vai trazer retorno Aí pra você Tá extremamente Restritivo É um card É um card É um card com Supreme Damage Apesar de ser De daniária Mas Supreme Damage É muito Nossa É muito retrógrado Aí pra Pondokofest Ele é um maluco Que só consegue Se desenvolver de verdade Como um card Relativamente atual Quando o adversário Tá com 50% Ou menos de vida Então isso é terrível Tá Enfim São vários problemas É um card Que se fosse lançado Em 2018 Puta Ele seria totalmente Inovador Mas em 2022 Não cabe Não tem espaço Aí pra ele De forma alguma Tá Então É É isso É totalmente esquisito E Não vamos nem Estender muito Aqui nesse assunto Então É isso Fecho aqui Então com essa revelação De que A celebração mundial Possivelmente vai ser Aí do filme do Cooler Com o Goku Super Saiyajin E o próprio Final Form Cooler É Podendo trazer A X-Men's Awake Pra vários cards Aí também Muito interessantes Pode ser um Um grande aspecto Aí também Dessa celebração É Dando uma Uma revivida monstra No Cooler STR É Que foi por muito tempo Um dos principais cards Do jogo Então podendo Trazer ele de volta É Uma outra versão do Goku Né Pra variar Se ele vier realmente Como o Super Saiyajin Vai ser o quarto card LR do Goku Super Saiyajin Então É Deixei isso Sua opinião A respeito disso Né E se Surpreendeu Né Ou quebrou Aí a sua expectativa Tá joia Então Por esse vídeo é só Ficando por aqui Espero que tenham gostado E também Se gostarem Não se esqueçam de deixar Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito No canal Então Ficando por aqui Falou E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E aí TIAGO